O meu top 5 de melhor, então, é pra mim, né? Jordan, LeBron, eu coloco aí, porque é subjetivo, questão de gosto, é Magic Johnson pra mim, Abdul Jabbar, Larry Bird, Tim Duncan, Kobe Bryant, depois o Tim Duncan, tá? Shaquille O'Neal. Já deu briga, hein? Deu uma aí briga. Fora do ar que no ar. Fora do ar, no ar já tava desgraça, o ar, tava pra cortar a tensão. Então, Tim Duncan, Kobe, aí o Shaquille O'Neal, o Aquinho Alajon, e já coloco no top 10 o Stephen Curry, o seu maior remissão da história. Então, fecha assim, e eu faço, eu gosto de fazer essa lista mais a partir de 1980, que é o momento de virada da liga, de expansão da liga, de mudança já mais acelerada de jogo. Então, eu não cito muito o Bill Russell e o Will Chamberlain, que são lendas de domínio, mas de uma outra era do jogo. Então, eu faço, crio um critério aí, a partir de 80, pra mim é isso, então. É Jordan, LeBron, Magic, nessa ordem, Abdul-Jabbar, Bird, Duncan, Kobe, Shaq, Olajon e Curry. Já fechei o top 10 pra você, hein? É uma boa, é uma boa lista. Agora, maior carreira da história NBA é do LeBron. A carreira do LeBron é maior que do Jordan, mas como jogador, o Jordan é melhor que o LeBron. Talvez a carreira do Cari. Vocês concordam com isso também? Talvez a carreira do... Você concorda também? Não, eu concordo. Não, eu concordo, eu concordo. Talvez até a carreira do Cari seja maior que o Michael Jordan. Talvez. Qual que é? A carreira do Cari. Porque também o Cari teve uma longevidade de 20, 21, 22 anos, 22 anos. É, de 70 até 80, mas eu acho que... Mas tem um comparativo dele na carreira, no final de carreira com a final de carreira do LeBron. Gente, não tem comparativo. Não, não com o Michael Jordan. Ah, com o Michael Jordan. Com o Michael Jordan. Porque o Jordan, ele tem duas paradas no meio da carreira dele, né? Mas eu acho que ainda, na comparação com o Cari, eu acho que o Jordan tem uma coisa mais cirúrgica, né? Quando ele estava no ápice, a partir de 90, ele ganhou. É. Ponto final, né? Isso aí... Ninguém ama dele. Tudo bem que a gente de novo entra no mundo especulativo. É, mas é inevitável. Mas assim, se ele não tem... Se ele não para aqueles dois anos, achando que ele ganha oito seguidos... Seria enorme, eu não garanto... Não é garantido. Não é garantido. O Alajon e o Houston of Watts era um desafio até maior do que dos três adversários do primeiro tricampeonato dos Bulls. Sim. Então não é garantido, não. Mas haveria grande possibilidade, certamente. Né? Então... Nossa, tá bom. Temos top 10 já. Tô feliz. Qual que é o seu top 10? Ixi! Ah, nossa. Agora não sei. Mas já menti, porque eu já tô... Não, mas é... Eu tô com a cabeça já, entendeu? Já tá meio decorado pra mim. Que todo mundo pergunta isso, né? É, Michael Jordan, LeBron, Magic Johnson... Ah, tá mesmo uma ordem nossa. É. É porque assim, o Magic Johnson, eu não vi tanto jogar. É mais afetivo pelas fitas e... Não, eu também não vi. E pela mudança... Não, pelo critério a partir de 80. É, e pela mudança que ele traz na liga. Né? Eu acho que... A versatilidade dele. A versatilidade. O tamanho dele pra posição. Aí você tem... Eu também sou super fã do... Do Alá João. É... Ver... Acho difícil não colocar o Shaquille O'Neal, por exemplo. É, porque pra cada um, você avalia como ele impactou. É. Né? O Shaquille O'Neal talvez seja o... O jogador mais dominante da história. O Shaquille O'Neal... No período específico, ele foi o mais dominante. Pra mim, ele não mudou o jogo. Pra mim, o Curry mudou o jogo, mas o Shaquille O'Neal não mudou o jogo. Porém, o Shaquille O'Neal mudou a maneira em que os times contratavam os jogadores. Sim. Ah, pra segurar ele, né? É. Senão, como é que faz? O cara começava, precisa de um homem grande aqui. Precisa de um cara grande. Aliás, ele fez carreira de várias pessoas, né? Teve, teve jogador que... Pra mim, o nome... Pra dar um nome específico, se chama Eric Dampier. Lembra desse pivô do Dallas? Ele assinou um contrato multimilionário. Assim, e ele não era nada demais. Mas porque ele tinha 2 metros e, sei lá, 13, era forte e tal, mas não conseguiu parar também. Mas ganhou muito dinheiro. O cara ser dominante nesse padrão, ele merece estar no top 10. Sim. O Aljão pela técnica, pela classe. O Aljão, o Aljão. O Curry. Eu assisti o Aljão pra... Pra ir treinar. Pra fazer movimentos. O Curry, o maior amensador da história. E evolucionou também o jogo, é um símbolo, né? Tem que estar no top 10 também, então... A Larry Bird tem que estar também, porque ele representou os anos 80. O Kobe também. São nomes incríveis. Eu já coloquei uns 20 jogadores no top 10 aqui, gente. É isso aí. Não, não, foi isso mesmo. Você não saiu, não. Você não saiu dos 10 que eu falei. Não, eu coloquei o Shaq. Você não tinha falado o Shaq? Falei. Você falou o Shaq? Falei. Você falou o Shaq? Falei, ó. Vou falar de novo, que já tá bem decorado, hein? Se for acabar o programa, vocês cortam aí. Não, agora nós vamos estourar um pouquinho aí. Não, já estourou. Jordan. Jordan. Lebron. Magic. Abdujabá. Bird. Cinco. Duncan. Kobe. Shaq. É, porque o alojou.